Logo após o falecimento do Papa Emérito, Dom Magela Delgado manifestou nas redes sociais que carrega a lembrança e gratidão de ter sido nomeado Bispo de Jatai por Bento em 2009 e pediu a todos que elevemos nossa prece de ação de graças por uma vida tão longeva que tanto bem faz para a Igreja. Os dois se encontraram em algumas ocasiões durante momentos importantes. Outro religioso da Arquidiocese de Pousa Alegre, que tem lembrança do Papa, é o padre Adriano São João. Tem informações relevantes após um estudo que realizou. Nascido na Alemanha, Bento XVI, cujo nome de batismo era Joseph Hatzinger, foi eleito Papa em maio de 2005 para suceder a João Paulo II. A figura do Papa Emérito, Bento XVI, é uma figura muito interessante e importante para a vida da Igreja. E tem lá a sua trajetória, né? Antes de se tornar Papa, ele foi o Hatzinger, ele foi professor em várias universidades lá da Alemanha, em grandes universidades da Alemanha. Depois se tornou arcebispo de Munique. Depois de arcebispo foi chamado para trabalhar em Roma, com João Paulo II, trabalhar na Congregação para a Doutrina da Fé, uma função muito importante, muito de confiança do Papa, do prefeito da congregação, que é aquele que zela pela doutrina, pelos costumes da Igreja Católica, sempre está ali para ajudar o Papa a preservar a fé católica. E depois de um longo período, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, aí ele se tornou o Papa Bento XVI. O padre Adriano faz uma análise de como foi o período que Bento XVI esteve à frente da Igreja com suas lutas e conquistas. Um pontificado que a gente pode dizer assim, marcado por muito sofrimento, muita dor, muitas cruzes, muitos, vamos dizer assim, problemas que ele enfrentou. E também a gente pode dizer que soube conduzir a Igreja com coragem, valentia, serenidade, que essa é uma das características dele, de ser uma pessoa serena. Era uma das características, ser uma pessoa serena, uma pessoa, assim, vamos dizer, tranquila, muito, nada, a escuta, ao diálogo, isso é uma marca dele. E o que eu poderia dizer, quais seriam os traços do pontificado dele? Com muita seriedade, é claro, mas eu poderia dizer assim, uma confiança inabalável em Deus, isso aí ele deixa muito claro nos seus escritos, nos seus pronunciamentos. A Igreja, para poder cumprir a sua missão aqui na Terra, ela precisa, antes de tudo, viver de Deus e para Deus. A argumentação da fé de Bento XVI era realizada com a devoção do homem que se entregou inteiramente a Deus e que, sob a guia do Espírito Santo, buscava uma compenetração cada vez maior do mistério de Jesus, que o fascinava desde sua juventude. Três características do Papa Bento XVI foram destacadas pelo Padre Adriano. A confiança inabalável de Deus, que ele tentou, de todas as formas, despertar no coração do ser humano, a segunda característica que seria esse amor à verdade, e nesse amor à verdade a gente coloca aqui também o amor à Igreja, foi um homem que doou toda a sua vida para a Igreja. Em terceiro lugar, a pessoa humana, o respeito para com a dignidade da pessoa humana, o respeito para com a sua vocação para o transcendente, para o próprio Deus. Bento XVI pegou o mundo inteiro de surpresa em 2013. Em quase 600 anos, nenhum Papa renunciara ao posto. Ele renunciou ao cargo, algo que não acontecia desde o século XV. É um gesto de humildade, reconhecimento da fragilidade, porque ele já não tinha mais condições físicas para continuar esse trabalho que é muito exigente, por exemplo, questões das viagens. A viagem que ele fez à Cuba, por exemplo, foi uma viagem que desgastou muito a figura, a pessoa, abalou um pouco a saúde do Papa Bento. Então, ele já não tinha mais condições de prosseguir com a agenda cheia. Um homem de mais de 80 anos reconheceu. A Igreja precisa de um Papa com saúde para enfrentar os problemas que a Igreja enfrenta, a humanidade enfrenta. É um gesto de humildade, de reconhecimento da pequenez, reconhecimento também de que a função que ele estava exercitando é dom de Deus, não é uma função. É um chamado de Deus. Ele cumpriu, e cumpriu muito bem, mas que já sentia que não tinha condições de dar continuidade a esse trabalho.